Na reapresentação do esporte, apenas uma novidade, o zagueiro ferrou que não assinou o contrato ainda com o time do Leão. Os demais jogadores o torcedor já conhece. Algumas caras novas mesmo só da base, cinco no total que irão trabalhar no time de cima. A novidade mesmo foi o visual do goleiro Magrão. O ídolo da torcida rubro-negra fala do ano importante que o esporte tem pela frente. Muitos jogadores saíram, acredito que agora muitos vão chegar. E a gente espera que esses novos jogadores que virão possam, juntos com os que estão aqui, focar bem esse ano. Ver realmente o que é o esporte, entender o que é o esporte o mais rápido possível para conseguir os objetivos que a gente vai ter pela frente. O esporte vai ser o único representante de Pernambuco na Série A.